Estamos de volta, hora das informações do esporte Copa do Brasil, Criciúma eliminou o América Mineiro e é o único representante de Santa Catarina na competição Com o empate em 0 a 0 no jogo de ida em Belo Horizonte, a disputa no Heriberto Wilson estava em aberto Criciúma e América Mineiro precisavam da vitória e quem abriu o placar foi o Carvoeiro Aos 28 da etapa inicial, Eduardo aproveitou a bola cruzada na área e sozinho mandou para o fundo das redes O empate do Coelho veio aos 41 com Ademir Na segunda etapa, o Tigre ficou na frente de novo aos 5 Depois de confusão dentro da área, Marcel colocou a bola para dentro fazendo 2 a 1 para o Tigre Mas o América Mineiro empatou de novo Bruno Nazário cruzou na área, Ademir chutou e a bola ainda desviou no zagueiro Rodrigo do Tigre Com 2 a 2 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis E nas cobranças, quem brilhou foi o goleiro Gustavo Que defendeu 3 penalidades para o Tigre Chessé, Marcel e PH Converteram fechando 3 a 2 para o Carvoeiro E garantindo a classificação do Criciúma às oitavas de final da Copa do Brasil Além dos 2 milhões e 700 mil reais no cofre do clube Eu acho que o torcedor deve estar mais feliz que eu nesse momento Porque eu já estou numa alegria muito grande Com a vaga garantida, o Criciúma agora espera o sorteio da CBF para conhecer o rival nas oitavas de final Fase que está marcada para acontecer no fim de julho A Chapecoense você viu ontem, está fora da competição E ontem também o Havaí perdeu para o Atlético Paranaense e também deixou a Copa do Brasil Depois de empatar em 1 a 1 na ressacada A vaga para a próxima fase da Copa do Brasil Disputada entre Havaí e Atlético Paranaense estava em aberto Mas jogando na Arena da Baixada, o Atlético conseguiu um gol relâmpago Aos 32 segundos de jogo, Vitinho marcou o único gol da partida O Havaí tentou um empate com Lourenço em cobrança de falta Com Diego Renan, que deu um chutão de fora da área, mas foi para fora E na segunda etapa com Jonathan, que recebeu na entrada da área e finalizou com força Mas a bola ficou com o goleiro Santos Mas o jogo terminou assim, Atlético Paranaense 1, Havaí 0 Com esse resultado, o Havaí deu adeus à competição nacional Fizemos um jogo aqui grande contra o Atlético, na equipe de Série A Infelizmente não conseguiu um objetivo que era classificação A gente saiu de lá, como eu falei, na coletiva pós-jogo A gente ia vir aqui para jogar A gente ia ganhar jogando, ia perder jogando Infelizmente nós perdemos jogando Nesse sábado, 10h30 da manhã, tem especial centenário do Figueirense Futebol Clube Confira mais um trechinho do que a gente preparou para você O rebaixamento para a Série C, eu sinceramente não esperava por isso Na realidade foi o trabalho mais difícil da minha carreira O Figueirense levou muito tempo para cair Não foi do ano passado Ele veio caindo aos poucos Hoje nós estamos lá embaixo, mas amanhã nós vamos recuperar, vamos dar a volta por cima Muito triste a gente não poder estar aqui para abraçar no momento de glória E não poder estar aqui para abraçar no momento difícil deles Que a gente volte a ter paz E pode terminar esse ano de centenário com uma alegria, com o nosso acesso Não importa se o Figueirense está na Série C, na Série A Ele vai ter sempre a sua torcida esperando alguma coisa Não tem palavras para dizer, nós estamos chegando aos 100 anos vivos A imperdível, você não pode perder sábado 10h30 da manhã Olha, o mês de junho ganhou a cor violeta A campanha nacional de combate à violência contra os idosos A notícia ruim é que desde o começo da pandemia Houve um aumento no número de denúncias O número de denúncias de violência e de maus tratos contra os idosos Cresceu 59% no Brasil durante a pandemia Entre março e junho de 2020, foram mais de 25 mil casos No mesmo período, em 2019, foram 16 mil Os dados são do DISC-100 Plataforma do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos Obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação O junho violeta é um mês de alerta Um mês para a gente parar e pensar e olhar para a pessoa idosa A pessoa idosa que nesse momento de pandemia, por exemplo Muitas vezes fica isolada E com isso a gente percebe que o número de denúncias De violência contra a pessoa idosa aumentou muito do ano passado para cá Em Santa Catarina, foram 829 ocorrências de violência contra o idoso No período de maio a junho de 2020 As violências interpessoais ocorrem com mais frequência em idosos com idade entre 60 e 69 anos Na maioria dos casos, é praticada por pessoas próximas a eles Como filhos e parceiro íntimo Existem muitos tipos de violência contra o idoso Além da agressão verbal, física e a autoestima Existem negligência ou abandono por familiares ou pelos responsáveis A violência patrimonial ou financeira Omissão no cuidado com alimentação e higiene Recusa de auxílio, refúgio ou orientação A violência psicológica, assexual E o convívio com dependentes de substâncias entorpecentes A gente identifica a violência patrimonial como uma constante Uma que mais ocorre É muito comum pessoas reterem o cartão de aposentadoria do idoso É muito comum golpes contra a pessoa idosa pela internet, por telefone Pessoas idosas que às vezes são iludidas e que se fornecem dados de conta E as pessoas fazem compras Esses são crimes muito comuns Apenas no primeiro semestre de 2021 Foram registrados mais de 33 mil casos de violações de direitos humanos Contra o idoso no país Diante de alguma situação que caracterize violência ou suspeita de violência Maus tratos contra os idosos O fato deve ser denunciado pelo DISC-100 Serviço de Denúncia do Governo Federal Que funciona diariamente 24 horas por dia 7 dias por semana E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band Fique ligado Para você um forte abraço Muito obrigado pela audiência Boa noite e até amanhã Tchau Boa noite e até amanhã